E a renegociação de dívidas bancárias, Naka, superou um trilhão de reais durante a pandemia. Quais os motivos para esse volume tão alto, hein, Naka? Esse é um dado interessantíssimo. Desde o começo da pandemia, Roberta, os bancos tiveram um comportamento proativo de tentar evitar problemas. Problemas que são representados por uma palavra, calote. Os bancos não queriam levar calote dos clientes que têm empréstimos lá nessas instituições financeiras. E aí hoje a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, divulgou números impressionantes. Vamos dar uma olhada? Eles calcularam, somaram tudo ali e chegaram à conta de que 1 trilhão e 100 milhões de reais em dívidas que nós, pessoas físicas, as empresas, têm com os bancos foram renegociadas. O que é isso? Você chega lá no banco e fala, devo, não nego, mas não consigo pagar agora, perdi o emprego, perdi uma parte da renda, minhas vendas da minha empresa diminuíram, então eu quero renegociar, me dá alguns meses a mais, vamos rescalonar essa dívida. E tudo isso passou por esse processo, 1 trilhão e 100 milhões de reais. Ao todo, segundo a FEBRABAN, quase 19 milhões de contratos de financiamentos, por exemplo, financiamento da casa, do carro, crédito pessoal, cartão de crédito, financiamento para as empresas foram renegociados nesse período da pandemia. Isso evitou o calote. O calote atualmente, a inadimplência, está em 2,2%. Antes da pandemia, a inadimplência estava em 3%. Aí a dica é, se você tem empréstimo com o banco, um financiamento com uma instituição financeira e está numa situação financeira difícil, a conta não está fechando, procure o banco. Procure o banco especialmente antes de a tua dívida vencer. Não fique devendo ali com a dívida em aberto, não fique inadimplente. Tente renegociar antes. Quanto mais proativo você for com o banco, melhores vão ser as condições. Eles podem oferecer, por exemplo, meses de carência, ou seja, alguns meses sem pagar as parcelas, empurrar para frente, são várias possibilidades. Procure os bancos, esses números são importantes porque mostram que o setor financeiro está disposto a negociar nesse momento tão difícil da economia brasileira. Tá certo, Naka. Obrigada pela sua participação. Até já. Até.